Ó, pra ganhar esse tanto de dinheiro aqui, 999.999.999, já tem vídeo no canal explicando como é que faz pra ganhar esse dinheiro, hein? Ai, olha gente, a salinha S2 God, lotada. Lotada não, né? Cabe dois ainda. Vamos divulgar. Deixa eu ver o carro da galera aqui. Senna. Tem uns carros diferenciados. F50 ali pra reta. Vamos lá. Senna com aerofólio do Forza. Agora, gente, cabe dois. No Forza 7 até que não precisa... Até que se o cara treinar no Forza 7 não precisa usar trava, né, no gatilho. Mas é que no Horizon acho que ajuda muito. Nossa, tá vindo muito rápido o carro dele. Será que carro é? Não consigo ver que carro é o dele. Errou ali, eu errei aqui também. Cara, depois que você joga no computador, né, isso aqui é complicado. Tá muito rápido o carro dele. É uma Ferrari? Uma 458S, velho. Meu Deus. Bora lá, Zé. Macerati. MC12 Corsa 2008, hein? Ai, essa pintura eu fiz, mas eu coloquei ali o... Esse negócio branco aí pra dar uma diferenciada, mas... Quando você tá na garagem, fica certinho. Você sai pra rua, o trem fica... Ô, mas eu vou falar... O trem fica todo zoado, torto. Parece que tá... Sei lá. Esse carro aqui o pessoal fala que é melhor do que o Apolo, né? Pô, velho. Eu joguei um Baigon aqui no quarto. Pra matar os Inceptos. Eu acho que vai levar até eu, velho. Meu Deus. Tem que tomar um copo de leite ali pra mim tirar o efeito, né? Senão vai ir os Inceptos. Ô, Zé, você quer entrar onde aí, Zé? Fala aí pra mim. Vai. Dependendo de ser, não. É o JIS, né? Nunca vi esse. Na madrugada, você encontra cada maluco, né? No modo online. Na madruga. Lá não dá nada, não. Carro é bom, velho. Os meninos aí da S2 falam que é melhor do que o Apolo. Eu não sei porque eu não sou do competitivo aqui da S2. Então, eu não ando muito com os carros, né? Pra eu não saber qual que é o melhor. Mas o carro é bom mesmo. Eu gostei. É bonito, né, esse carro. O traseiro é meio estranho, mas o carro é bonito. A tonagem tá compartilhada, viu, Zé? Tamo junto. Ah, vou verificar agora, viu, Dudu? Vamos lá, galera. Ó, largando na frente. Aí não tem desculpa, né? Largando na frente, aí tem que ganhar a corrida. Tem que aproveitar as oportunidades, porque nem sempre, né? Ó. Nossa, o cara pegou a 599 EVO pra correr numa pista travada dessa aqui. É meio loucura, né? Mas quem sabe o cara é a lenda aí do automobilismo. Ó, o cara tá... É... Falar nada não, né? Ó. A cena é braba nas curvas, pai. Se ele acompanhar no retão ali, ele busca, hein? Ó. Falar nada não, né? Se ele acompanhar no retão ali, ele busca, hein? O cara tá... O carrinho brabo, né? Esse carro aqui foi melhorado, né? Porque no começo do jogo, o dó do bichinho, nem com a aero do Forza, andava. Vamos lá, gente. Corrida de circuito. Vamos de Apolo. Assim, essa Ferrari que chega a 500 km por hora que você comentou aí, é a Ferrari 599 Evo, né? Ela é muito boa, cara. Ela é top carro de reta, de velocidade é ela. Só que se você for pegar aqui e chegar a 500, não faz curva, tá? É só pra radar de velocidade ou tirar uma onda e tal. Ver como é que ia chegar aos 500. Aí vai. Ah, CCGT, né? Agora aquele ali é o top, ó. CCGT é... É o melhor da S2. Aqui no Rorazio tem que ter estratégia, né? O bacana é isso. Tem carro pra reta, carro pra manobra, carro pro inverno, pro rali, pra chuva. Eu acho bacana isso. Ai, cadê o cara? Ah, agora é o Geloso. Olha o nome da equipe do Geloso. IPTU. Tá correndo. Olha, rapaz. IPTU. Gente... Esses caras eu vou falar pra você, viu? E esse designer aqui do Forza Motorsport 8? Forza Motorsport 8. Porque eu tenho quase certeza que ele tá prontíssimo. Só que a estratégia é segurar ele até o final do ano que vem. Porque se lançar agora, vai ter que lançar pra Xbox One, né? E a ideia não é essa. Rapaz, o Horizon. Todo dia eu tô pegando a sala assim, lotada, mano. Agora no modo fantasma não lota assim, cara. Pelo menos eu tô largando a posição boa aqui com o nosso querido R8 por luz. Ó. O que é isso aqui? É GTR Zera, hein? GTR Zera brabo. R8 puxou a segunda marcha e pulou lá na frente. Vai embora. Segura, 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 segura. A salinha hoje tá... Parece que eu tô jogando de manhã. Esse carrinho aqui, eu não sei, cara. Teve uma pista que ele saiu de traseira e eu fiquei meio assim. E aqui o bicho tá de boa, ó. Tá? E aí Vou deixar essa tonagem desse jeito aqui mesmo. Já está compartilhada. Já está compartilhando. Já está compartilhando. Essa pista aqui eu decidi a velocidade máxima desse carro na casa dos 323. Geralmente essa aqui é a maior pista de velocidade que tem. Essa aqui foi cagada. Pode limpar. R8 Plus ganhou do ATS. Abraço.